Olá, você vai ver hoje aqui no TVL Notícias. A Ostendorf, a Vila de Páscoa, esbanja atrações e encanta visitantes de todas as idades. Médicos comemoram o Dia do Rim, levando a prevenção para alunos de escola pública. Helicóptero Barcanjo 3 será entregue nesta quinta-feira e terá base no aeroporto Quero Quero. Hoje é terça-feira, 15 de março de 2016. O TVL Notícias está no ar. A Escola do Legislativo aqui da Câmara é parceira do Senac na divulgação de um curso gratuito de recepcionista de eventos. O treinamento acontece entre os dias 29 de março e 24 de junho, com aulas de terça a sexta-feira à noite, no Singlojas. A proposta é capacitar homens e mulheres para atuarem no mercado de eventos com foco na recepção de convidados. Mais informações com a Escola do Legislativo no telefone 3231 1537. A semana em Blumenau vai ser marcada pela entrega do novo helicóptero Arcanjo do Corpo de Bombeiros e do SAMU. Mas, afinal, você sabe como este equipamento opera na prática. Assista agora na reportagem de Vilmar Minosso. Um helicóptero ano 2010, comprado pelo governo do Estado, para os serviços de resgate e salvamento do Corpo de Bombeiros e SAMU, na região de Blumenau, vai ser entregue nesta quinta-feira, dia 17. Estaremos recebendo a aeronave que foi adquirida já pelo Estado, através da Secretaria de Estado da Saúde, para ficar em caráter definitivo aqui em Blumenau para atender a nossa região. E o segundo passo será a locação de um espaço específico para deixar a nossa equipe com hangar para a guarda da viatura, que será aqui na região também do aeroporto, que obviamente será desencadeado através do competente processo licitatório para isso. A aeronave, no formato esquilo, está equipada para a prestação de serviço aeromédico especializado. A gente pousa em locais mais diversos que os amigos possam imaginar. Então, essa interação faz com que o deslocamento rápido e ágil da aeronave versátil, que a gente consegue pousar em qualquer lugar, junto com o aparato médico e o nosso aparato de resgate, toda essa combinação traga uma sobrevida para a vítima muito além do padrão normal. Porque a gente consegue, em mínimos tempos, levar um hospital realmente até a cena da ocorrência. A gente consegue, por exemplo, na nossa região aqui, na média de tempo é 15 minutos. Então, um acidente grave, a pessoa está perdendo sangue, mais ou menos em 15 minutos eu estou pousando com o médico, o enfermeiro, medicação, toda a parte de instrumentação para poder precisar entubar, para precisar reverter uma parada cardíaca lá na cena. A gente está com todo esse equipamento no local da ocorrência. O helicóptero dispõe de material para procedimentos avançados, equipamentos similares aos que são utilizados em uma UTI móvel do SAMU. Ventilador mecânico que serve para pacientes que não conseguem respirar sozinho, então, um equipamento que respira pelo paciente. A gente tem um monitor que, além de fazer exames de eletrocardiograma, a gente consegue fazer cardioversão, cardiodesfibrilação, também servir como marca-passo para pacientes graves. Então, a gente tem todo esse material avançado, de vias aéreas avançadas, para atender a população. Tudo que a gente tem praticamente em um pronto-socorro, a gente tem aqui dentro do helicóptero para levar para a cena. Então, esse é o nosso grande diferencial. A gente leva a unidade de emergência até o local da cena para prestar o socorro na cena. E daí, depois de estabilizado o paciente, com segurança, a gente faz o transporte até a unidade hospitalar. A enfermeira Tatiane conta que a rotina de trabalho com a aeronave começa pela segurança, bem diferente do ambiente hospitalar e até mesmo no resgate terrestre com o uso de ambulâncias. Aqui na aeronave, a gente, além de cuidar de toda a parte de checagem de material, de equipamento, de medicação, está toda a parte de validade de medicamentos, estão todas aptas para poder fazer o uso delas, a gente também tem que estar atento à nossa segurança e à segurança de toda a equipe, dentro da viatura e ao redor da viatura também. E lógico do paciente? Principalmente, principalmente do paciente. Todo cuidado durante o voo, no pré-voo, a gente faz para poder segurar a vida do paciente também. Algumas coisas, algumas situações que a gente faz para que ele não fique nauseado dentro da viatura, dentro da aeronave, para que não aconteça nada de pior que pode acontecer aqui na terra, aqui no solo. O Procon lançou na manhã de hoje um aplicativo para celular com sistema Android que permite o consumidor fazer, na palma da mão, reclamações, agendar visitas e ter mais informações sobre o órgão de defesa do consumidor da cidade. Para baixar o aplicativo gratuitamente, basta acessar o Play Store. Paralelo a isso, o Procon, em parceria com a CDL e o Cine Lojas, entregou nesta manhã os selos destaques para empresas com bom atendimento. E você vai ver daqui a pouco depois do intervalo. A Ostendorf, a Vila de Páscoa, esbanja atrações e encanta visitantes de todas as idades. Médicos comemoram o dia do rim, levando a prevenção para alunos de escola pública. Sai daí o TVL Notícias, volta já. É da nossa tradição, essa vontade de fazer acontecer. Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação. Das conquistas, o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história. Na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Brumenau, fazendo parte dessa história. Estamos de volta. O vereador Zeca Bombeiro, do Solidariedade, teve requerimento aprovado pelo Plenário da Câmara, que solicita ao DENIT providências para que realize reparos na passarela de pedestres da ponte que fica sobre o Rio do Texto, lá na BR-470. Segundo o documento do parlamentar, a passarela está deteriorada e pode causar riscos aos usuários. Foi comemorado na semana passada o Dia Mundial do RIM. E nesta data, nada melhor do que falar sobre prevenção, principalmente na escola. Depois das explicações dos médicos, as crianças já sabem como prevenir a doença renal. Quer ver? Eduardo, o que a gente tem que fazer para a gente prevenir as doenças do RIM? Para não tomar muita coca, tomar bastante água, fazer exercício. João, o que é o RIM? RIM é tipo o estômago, que faz o xixi e essas coisas. E é responsável pelo quê? O xixi. E como a gente deve fazer para evitar as doenças do RIM? Tomar bastante água, não beber bebida alcoólica e não tomar muito refri e só tomar suco natural. Como é que a gente pode evitar as doenças do RIM? Tomar bastante água, não beber refrigerante, não tomar coisas alcoólicas e tomar só suco natural. A escola isolada municipal Euclides de Castro foi escolhida pelos médicos da Associação ProRIM e acadêmicos de medicina da FURB para levar a informação e a prevenção no Dia Mundial do RIM. Além das explicações, eles fizeram alguns exames nos alunos. A campanha deste ano da Sociedade Brasileira de Nefrologia é A Prevenção da Doença Renal Começa na Infância. Há muitos anos temos comemorado em Blumenau o Dia Mundial do RIM. Já fizemos várias atividades neste dia. Um ano foi com a hipertensão, outro ano foi com a diabetes, outro o RIM do Idoso. E sempre isso é muito importante. Então, neste ano, o que se fala na prevenção já na criança, é importante a nossa atividade aqui numa escola. Uma infância saudável vai fazer com que esse indivíduo seja um adulto saudável também. Os bons hábitos alimentares, enfim, evitar coisas que possam prejudicar a saúde, fazer exercícios. E também fazer exame de pressão arterial, medir a pressão e também medir a proteína na urina. Então, essas são medidas simples de serem feitas e que têm que ser lembradas todos os dias. A doutora Érica Vieira, especialista em nefrologia pediátrica, acompanhou também o trabalho com as crianças. Explicou a importância da prevenção da doença renal na infância. A importância de ensinar para a criança é o fato da doença renal ser uma doença silenciosa. Então, os dados que mostram para a gente, hoje, a população adulta, em torno de 10% dela, tem algum comprometimento renal. E nas crianças, a gente observa isso no número inferior, mas em torno de 4% das crianças também tem um comprometimento renal. E é uma doença silenciosa. Você vai ter sintomas quando já está piorando essa função renal. Então, o que a gente quer ensinar para essas crianças e para os pais? Hábitos saudáveis, faz eles como exercício, ingestão de sucos, frutas, evitar as coisas industrializadas. Essa cultura do tablet que está tão difundida hoje. Então, as crianças deixam de fazer as brincadeiras de criança e ficam mais com jogos eletrônicos. A importância de estar prevenindo, já desde o início, desde a infância, a saúde das crianças, principalmente o rim. Porque depois, mais tarde, eles podem estar com um problema sério e não ser prevenido. Então, essa prevenção, hoje, é muito importante. Eles estão levando todo o encarte, tiveram uma palestra com o doutor. E aí, eles vão estar podendo passar para os pais. E aqui, já de pequeno, já vão ter alguns diagnósticos, se vai ter alguma criança com problema ou não, para estar fazendo o encaminhamento à saúde. O vereador Lienes Mantel acompanhou o trabalho desenvolvido pelos médicos na escola e adiantou a importância da prevenção. Eu quero cumprimentar o doutor Humberto, também a dona Érica e também o doutor Humberto, que nos deixa muito felizes. Esse trio, que estiveram junto com os alunos da FURB e também a diretora, tanto Danilo Borghese, como também de Euclides de Castro, recepcionaram esse momento tão difícil que todos nós vivenciamos, que é a nossa saúde. E precisamos de prevenção. E, com certeza, eles fizeram esse papel. E a educação é uma forma que nós fazermos também chegar na casa de cada filho do trabalhador, essas recomendações, essas informações. E agora, mudando de assunto, a Osterdorf reacende o espírito da Páscoa aqui em Blumenau. Por lá, todos podem virar coelhinho da Páscoa, inclusive a repórter aqui da TVL. Veja só. Já ali na entrada, nos deparamos com muitas surpresas. Tinha a casa do coelho, a toca do coelho. Também vimos os coelhos dando uma voltinha de barco ali no lago. Também andando de bicicleta. E, finalmente, a Vila dos Coelhinhos. Os coelhinhos tomam conta do Parque Ramiro Hidger. Nesse espaço, os bichinhos vão passear entre as casinhas e encantar a todos, como essa mocinha aqui. Como que é teu nome? Bruna. Bruna, você está gostando de ver os coelhinhos por aqui? Sim. Você está colocando o nome neles que eu vi? Aham. E como que é o nome deles ali? Rafael, Albertina e Cali. E você gostou daqueles coelhinhos vivos? Gostou? Uhum. E o que você quer dizer para o coelhinho da Páscoa? Manda um beijo, uma mensagem para ele. É que eu quero um ovo de Páscoa e que tenha um chocolate e um ovo de Páscoa e que tenha um brinquedo. Recado dado para o coelhinho, então, né? A Ostendorf tem muitas atrações e fica aberta ao público até 27 de março, o domingo de Páscoa. Buscamos adaptar uma toca gigante do coelho, fazer uma interação com o público que frequenta o Parque Ramiro Hidger. Então, resgatar todo esse espírito da Páscoa, esse espírito de família, com diversas atrações, com diversas feiras, diversas oficinas. E, claro, utilizando o anel inferior do Ginásio do Galegão e também o Parque Ramiro Hidger. E também tem um diferencial este ano, que é a Sexta do Bem. Nos explica como funciona. Essa ação solidária que criamos neste ano de 2016, que é a Sexta do Bem. Então, as pessoas que vêm visitar o Ostendorf podem estar trazendo um quilo de alimento não perecível, produtos de higiene pessoal e depositar na nossa Sexta, que no final do evento vamos estar destinando a ONG São Roque. No local, o visitante encontra parque para as crianças, piscina de bolinha, ovos coloridos de todos os tamanhos. Além das casquinhas para colorir. Se o visitante quiser, colocar a mão na massa. Ou seja, o pincel na tinta. Artesanatos em madeira, em tecido e também biscoitos de vários formatos e cores. E ainda pelo caminho, encontramos cestinhas e coelhos simpáticos tirando fotos com os fãs. Além de um local para a educação de trânsito. Aqui recebemos crianças de 2, 3 aninhos, até 11 anos de idade, né? E mostramos para eles a importância da educação para o trânsito. E eles se saem muito bem, né? Porque daí eles sabem o que é o verde, o que é o amarelo, o vermelho. Muitas vezes até os pais, os avós que estão juntos ficam impressionados. Ah, mas eu não sabia que eles sabiam dessas cores, né? E são muito educados, né? A criança, ela respeita mesmo. A gente fala alguma coisa para eles. Ah, tem que parar no sinal vermelho. Eles ficam olhando desde os pequenininhos até os maiorzinhos, né? E depois de todas essas atrações, pintura de casquinha, feira de livros e contação de história, feira de artesanato, eu também entrei no clima e fui para o local das mil faces de um coelho. E para quem acha que a diversão aqui é só para criança, está muito enganado. Está vendo só? Eu me caracterizei. E agora a gente vai falar com algumas mamães, papais e crianças para saber o que é que eles estão achando desse espaço aqui. Você está gostando? Está! Estou gostando bastante porque aqui está muito bem organizado, várias atividades e elas estão se divertindo um monte. A gente gostou bastante, até porque o meu filho, né, ele ama coelhinho, ovo de páscoa, enfim. E está sendo um lugar bem divertido, assim, está gostando bastante. A gente está vindo praticamente todos os dias que é aberto, né? Para ele estar podendo, né, se divertir e brincar com todas as atividades que tem. Está sendo muito legal. Olha o meu amiguinho! Kelvin, coelhinho, tudo bem? Você está gostando daqui de pintar de coelhinho? E o que o coelhinho da páscoa vai trazer para você? O que você pediu para ele? Um presente, um ovo. É sempre bem importante, né, a gente está convivendo com a família, dedicando um tempo, né, para estar tendo esse relacionamento, né, com a família. E aqui a gente encontrou um espaço bem legal para poder trazer ele, se divertir, né, e poder agregar ainda esse momento familiar agradável, né? Bom, lembrando que ainda tem mais dois finais de semana para você visitar lá a Vila de Páscoa, quintas e sextas, das seis da tarde, às nove da noite, sábados, domingos e na sexta-feira santa, das dez da manhã, às nove da noite. No domingo de Páscoa, o horário de funcionamento da Osterdorf vai ser das dez da manhã, às duas horas da tarde. Nessa terça-feira, o tempo em Blumenau fica influenciado por perturbações em níveis médios da atmosfera, também associada à circulação marítima, que vai favorecer a condição para chuva, que ocorre de forma fraca a qualquer momento do dia. E, por conta da chuva e da cobertura de nuvens, a temperatura máxima durante a tarde não se eleva. E a máxima oscila entre 23 e 25 graus, direto da Alerta Blue para a TVL Notícias. Lembrando que a TVL transmite hoje, às três horas da tarde, ao vivo, a sessão ordinária da Câmara, direto do plenário. E antes, tem o trabalho das comissões permanentes. Já à noite, às sete horas, a TVL mostra também ao vivo a sessão solene de entrega da Comenda Municipal Anitta Garibaldi, com homenagem do Legislativo para cinco mulheres destaques aqui da nossa cidade. Para mais notícias da Câmara, acesse nossas redes sociais no Facebook, YouTube e Twitter e o site camarablu.sc.gov.br. O TVL Notícias desta terça está ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até a nossa próxima edição. Até lá! Tchau!